Estou no estúdio de gravações para um filme, de um concurso. Ganhei o primeiro prémio. Eu não estava à espera disto, foi uma grande emoção. Eu e minha mãe ficámos muito contentes e agora estou aqui. Que foge, que sonha? Como se estivesse sem caldo. Muito obrigado. Ok. Era uma vez um velho feiticeiro, que um dia encontrou um caldeirão a ferver e disse O que é que tu está aqui a fazer tão só? O cavaleiro deu-te com a espada. Deu-te com a espada. Nos efeitos nojos, naquilo que tu fazes. O cavaleiro deu-te com a espada. Foi uma grande explosão. A princesa estava chateada, estava toda queimada. Ei, então, não quero falar mais contigo. O feiticeiro finalmente estava a sós. Foi então que... A princesa a tremer, a tremer. O cavaleiro deu-te com a espada. O caldeirão voa. Foi uma experiência fantástica e estou muito orgulhosa. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica. Já chegaram todos os meus alvos aos vinhos, estava sempre a dizer obrigada, obrigada porque eles só estavam a dar a opinião. Eu agradeço à Compala porque estou muito feliz e nunca tivemos de desistir quando queremos muito uma coisa e que somos capazes.